As pessoas criam, elas montam, fazem montagens, ali usando a sua criatividade, usando a sua imaginação, um versículo daqui, outro dali, uma pregação lá, outra colar, e vão montando essas coisas, e na cabeça delas, elas vão montando promessas que elas querem que existam, promessas imaginárias, promessas particulares, individuais, que elas querem que existam, e então elas creem nessas promessas, e passam a agir de conformidade com essas crenças, nós temos que tomar cuidado com essas coisas, essa é uma prática muito comum, quando nós não nos encontramos com crentes que fazem essas montagens escabrosas, essas montagens estranhas, frutos aí de mera criatividade, do desejo do coração da pessoa, montando promessas e dizendo, Deus me prometeu, Deus me prometeu, quando isso não acontece, nós temos os famosos profetas, que fazem promessas também, eu, algumas semanas atrás eu vi uma notícia, uma notícia que saiu no Kenia Times, um jornal do Kenia, datado de 30 de abril do ano 2000, saiu num jornal do Kenia, o que aconteceu? Um conferencista que prometia realizar grandes milagres, ele fez uma grande conferência, o nome dele, Benny Hinn, está ouvindo falar? Então ele prometeu ali, que ia fazer uma semana de curas extraordinárias, o que aconteceu então? Quatro pacientes internados em estado grave, num hospital keniano, nesse dia, foram à conferência, conseguiram uma autorização, em face das promessas de cura, conseguiram autorização, e foram os quatro para a conferência, resumo da ópera, morreram os quatro na conferência, os quatro morreram na conferência, então nós encontramos essas coisas, pessoas, pessoas que imaginam promessas, pessoas que acreditam em promessas ditas por falsos profetas, e elas então seguem nessas direções, e vem frustrações, vem tristezas, vem comportamentos bizarros, muitas vezes, porque acreditam em coisas assim, nós não temos promessas individuais, irmãos, nós não temos, ah, mas eu, nós não temos, não existem promessas individuais para nós hoje, ah, mas Deus me falou, não falou não, você montou isso na sua cabeça, ah, mas eu fui numa igreja, uma mulher lá falou, irmãos, por favor, ah, não existem profetas hoje, o grande problema, é que essas pessoas, os falsos profetas que há hoje, todos os profetas que há hoje são falsos, todos, sem exceção, os profetas falsos que há hoje, e todos são assim, devem ser classificados assim, eles muitas vezes acertam, isso confunde as pessoas, eles fazem ali promessas de trabalho, de saúde, confunde, de sucesso em alguma coisa, e muitas vezes, isso dá certo, isso confunde as pessoas, ah, Deus revelou, fez essa promessa e realmente se cumpriu, e as pessoas então, ficam impressionadas com isso, e passam a acreditar nessas coisas, agora notem bem, o profeta verdadeiro, o profeta de Deus, ele acerta 100% das vezes, não acerta 99, 90, 80, não, ele acerta 100% das vezes, recentemente, inventaram uma teologia, isso é algo mais recente, é algo de agora, inventaram uma teologia dizendo o seguinte, olha, os profetas que existem hoje, são um pouco diferentes dos profetas bíblicos, porque os profetas que existem hoje, Deus os levanta, mas Deus não garante que eles não vão errar, então os profetas de hoje, eles podem errar, há teólogos dizendo isso, há teólogos dizendo isso, os profetas de Deus, de hoje, são um pouquinho diferentes dos profetas bíblicos, e qual é a diferença? Os profetas de hoje, Deus os levanta, mas Deus não garante que eles não vão errar, então eles podem errar, e nós olhamos e dizemos, mas espera aí, mas um dos testes, para sabermos se um profeta é verdadeiro, é o fato dele nunca errar, se eu jogo esse teste na lata do lixo, o que sobra? Como eu vou saber a diferença entre um falso profeta e um profeta verdadeiro? Se esse é o teste? Não, não, mas esse teste não se aplica aos profetas de hoje, os profetas de hoje podem acertar 50%, 70%, 80% e podem errar 20%, 30%, 50%, irmãos, isso não existe, o profeta de Deus, nunca, nunca, ele erra, mas essas pessoas, mesmo vendo profetas, que acertam algumas vezes e outras erram, elas continuam acreditando nesses profetas, irmãos, abandonem essa crença tola, isso não existe, e não, outras erram, Obrigado.